Luz, câmera, ação! Ela não sabe Vai até a ponta Aqui está o 18 dezembro Por que você quer? Se gosta de acesparso Para você que você goste de se ficar de acesparando E o nosso limpo Para você ser um fio E esse fio e ele... Não quebra não, senhor Cream Complenda e o short express Meu, para de fumar Não pode trabalhar Fumando Dá o cliente lá Quero ver o cliente rindo Fica esperando Cliente da minha rede Para Para O que você fumar